Salve galera, Felipe aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que pega o acampamento nível 3. Bom, primeiro você tem que estar nível 25, aí você vai ver que você vai desbloquear a jornada sobrevivencialista, que ela libera uma missão chamada Instintos Selvagens. Bom, essa missão ela se encontra lá em Ilhéus do Sabre, nessa localização que eu tô mostrando aqui pra vocês. Chegando lá você vai encontrar um cara chamado Tosh. Basta conversar com ele e ele vai te dar a missão. Ele vai pedir que você colete garra de gato montês e escamas de jacarela estrada, que se encontram logo aí embaixo. Bom, basta se jogar lá embaixo e começar o trabalho. Basta completar a missão e pronto, você já tá com teu acampamento nível 3. E teu acampamento vai sair disso pra isso. Se eu te ajudei, me ajude também dando um like, se possível se inscrever e dar um followzinho lá na Twitch. Valeu!